Aqui é o Marcos, hoje deve estar gravando um vídeo para o Caio Só que hoje tem que comer um lindo, um lindo, um lindo e um amador Então vamos começar a partida, dá salve aí Matheus Então pode começar, vai Começar a partida E para esse vídeo eu estou a 30 anos, beleza? Se inscreva-se no canal, deixe mais esse vídeo, não, fica mais Eu vou sentar o nosso boi E agora eu vou sentar aqui para a gente chegar lá, viu? Agora eu estou tranquilo, vamos pegar para gravar Para ter um chute Agora eu vou sentar aqui Agora eu vou sentar aqui Agora eu vou sentar aqui Eu vou sentar aqui Agora eu vou sentar aqui Ahn? Meu mapa Tá Aqui Já tem a outra delas Eu vou morrer pra ela E aí Eu vou dar uma delas A gente vai pegar o meu nome. A gente vai pegar o meu nome. Não, não. A gente vai pegar o meu nome. Tá, vamos pegar o meu nome. Vamos pegar o meu nome. Aqui ó, vou correr. Vamos pegar o meu nome. 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 Ah, tem. Eu tô com a bomba, tá, viu? Não, não, não. Não, não. A gente vai pegar o meu nome. Eu vou pegar o meu nome. A gente vai pegar o meu nome. A gente vai pegar o meu nome. o 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